Vamos falar pra você sobre um caso, gente, que repercutiu aqui em Mossoró e em toda a região. Uma jovem que desapareceu e a família estava muito preocupada. Acionou a polícia militar e, através de um sistema de investigação, os militares conseguiram descobrir onde a jovem estava. Ela estava em surto e a sua própria vida corria perigo. Um ato considerado de bravura por parte de policiais militares. Foi registrado aqui em Mossoró quando forças policiais começaram a se mobilizar para tentar encontrar uma mulher que estava desaparecida. O fato ganhou repercussão aqui em Mossoró e a polícia militar começou a colher pistas de onde essa mulher estaria. Foi a partir de uma foto de que a polícia teve acesso que os agentes conseguiram identificar que tratava-se de uma determinada localidade parecida com uma zona litorânea de praia. E aí, ao se deslocar para o local, iniciou-se uma varredura. Foi quando os policiais conseguiram descobrir o local onde o carro da mulher estava. Tratava-se de uma situação de surto e a vida dela corria perigo. Mas os policiais, de forma ágil, conseguiu encontrá-la e ela foi entregue com segurança à família. Esse ato gerou um elogio por parte do comando da polícia militar para os militares que participaram dessa operação. Nós fomos informados pela manhã, pelo secretário de segurança, sobre o desaparecimento dessa jovem. Fazia já mais de 24 horas que ela estava desaparecida. Então, eu chamei aqui nosso pessoal da inteligência, que, de pronto, já começaram as buscas através de equipamentos. Nós temos aqui equipamento de rastreamento. Nós temos bastante integração com outros estados, com outras instituições de segurança. Enfim, desencadeou toda essa busca. E fomos felizes em localizar ela e estar bem. Estava apenas, acredito que, um surto de estresse grande. Localizamos e fizemos o papel de mantê-la lá no local. Chamamos a família. E assim foi feito todo o atendimento a essa jovem. Graças a Deus foi exitosa a missão. E parabenizamos não só os nossos guerreiros do nosso serviço de inteligência, que se põem também a realizar esse tipo de serviço. E assim como também os demais policiais militares aqui do Comando Regional 1. O senhor considera como um ato heróico a bravura desses policiais em São Coenço? Sim, sim. Porque, graças à expertise, ao tirocínio policial desses policiais, eles chegaram a ela, que não foi fácil. Por imagens, eles já relacionaram com um determinado ambiente, ou seja, um imóvel já no estado do Ceará, ali na praia, na região de praia. E, quando todo mundo se concentrava e se deslocava para Fortaleza, para outra região do Ceará, eles se deslocaram exatamente para a praia e lá realmente localizaram o veículo, consequentemente localizaram a jovem. E assim a família chegou lá. E, graças a Deus, foi bastante exitosa a missão. Comandante, essas socorrenças são comuns para a polícia militar, o pessoal treinado também nessas socorrenças de salvamento? Não, por incrível que pareça, não são comuns para a gente. Acredito que seja ocorrência comum até para a polícia civil, para o corpo de bombeiros. Para a gente não é comum. Mas elas são recorrentes, acontecem. E o nosso pessoal é preparado, porque o Serviço de Inteligência se propõe também a localizar. A gente trabalha para localizar veículos, para localizar pessoas, geralmente pessoas que estão cometendo atos ilícitos. Então, para encontrar pessoas que estejam passando por um momento de estresse, de surto psicótico, dessa qualidade, não é comum, não. Mas, assim, as informações, a expertise do pessoal, a gente usa também para esse tipo de ocorrência. E não é a primeira vez que fazemos isso. Vocês já devem ter feito matéria com eles, com o nosso pessoal, localizando indivíduos que cometeram crimes. Mas, essa é uma situação que a gente localizou uma pessoa que estava desaparecida. Não tem envolvimento com nada de ilicitude. E foi bastante exitosa. Parabenizo a todos eles. Inclusive, nós já fizemos uma referência elogiosa para eles. E, assim, a gente vai motivando os nossos policiais cada dia mais para que eles se aprontem, se preparem para todo e qualquer tipo de serviço. A gente não só faz o serviço de policiamento ostensivo, de preservação da ordem pública. A gente faz esse tipo de serviço também. É isso aí, gente. Parabéns aos bravos policiais militares que trabalharam e conseguiram localizar onde estava a jovem que, Deus o livre, não tivesse acontecido isso, algo pior. Poderia ter acontecido, mas, graças a Deus, os policiais militares chegaram rapidamente no local onde ela estava, lá em Capuí, e conseguiram resgatá-la antes que ela fizesse um mal a si próprio. E, graças a Deus, o elogio foi feito por parte do Comando Regional da Polícia Militar a esses guerreiros que trabalharam nessa operação. atendendo. E aí,